Oi meninas, sabe onde nós estamos? Vocês imaginam o que é isso aqui, esse espaço? Esse é um espaço muito especial que eu quero mostrar para vocês. Vocês estão no meu banheiro, no banheiro meu não, no ateliê. Esse aqui é o banheiro do ateliê. Quero mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Uma dica bem rápida de como a gente pode transformar alguns ambientes com coisas simples. Essas bolinhas aqui, eu usei aquelas bolinhas adesivas para dar esse efeito como se fosse uma parede cheia de bolinhas. Uma parede de poais. E aqui eu imprimi várias imagens lá do Pinterest e coloquei com esses durex que a gente tem agora colorido aqui no Brasil. E coloquei vários aqui na parede para dar esse efeito colorido, para quebrar um pouquinho a monotona, essa coisa monótona aqui. E aí aqui, um pouquinho da minha bancada. Coloquei um vasinho com renda que eu fiz. Isso aqui é um potinho de maionese que eu coloquei em renda, coloquei flores aqui no canto. Um difusor. Um difusor hoje, tá? Um difusor que eu fiz aqui também, aqui para o ambiente. Um sabonetinho líquido. Aí aqui embaixo, olha como eu fiz aqui, ó. Para organizar a parte de papel higiênico. Essas coisas, ó. Aqui eu virei um caixote branquinho de cabeça para baixo. Aqui eu empilho os papéis. E aqui do ladinho eu deixo uma cestinha com papel. Aqui é um caixote também que eu virei ele para baixo. Deixei ele viradinho para baixo como apoio. Coloquei uma bandejinha, pintadinha de dourado. Aqui dentro tem um espelho. Ó. Aqui tem um espelho. Coloquei um arranjinho. Aí aqui fica algumas coisas, né? De emergência, se alguém precisar usar. Tem uma plantinha para dar um toque verde. Aqui na minha janela, ó. Ó a minha janela como é. Aí, deixa eu passar para cá. Coloquei umas flores na janela. São os cones de linha. Tá contra a luz, não dá para ver. Aqui tem uma bonequinha. Costureira, que fica aqui na minha janela. E aqui é a minha necessaire, que fica aqui sempre, para quando eu preciso usar. A primeira dica, então, que você dá é fazer uma coisa divertida aí na parede com bolinhas que compram na papelaria. Isso aqui é adesivo. Aquela bolinha adesiva que a gente compra na papelaria. Por que eu estou aqui hoje? Porque na semana retrasada, eu mostrei um pouquinho do ateliê e ficou faltando esse espaço aqui. Como vocês sabem, a loja é nova. Eu estou montando e estou decorando a loja todinha. Então, cada cantinho, eu procuro fazer algo especial. Então, eu queria mostrar essa ideia para vocês. E no dia de hoje, eu tirei para decorar uma outra parede, um cantinho do café. E isso eu vou mostrar para vocês agora. Eu já pintei essa parede de cinza. Cinza, às vezes, parece uma cor tão triste. E eu quero mostrar para vocês como ficou. Esse aqui é o meu cantinho do café. Então, aqui eu montei uma vezinha, que fica meu café, a água, para as alunas que fazem aula, para os clientes que chegam aqui. E tem essa parede aqui, toda cinza. Não sei se na câmera dá para ver, mas ela é um pouco esfumaçada. Quem olha aqui de perto, ela é um pouco manchada, assim. E esse efeito eu achei bem bonito e eu fiz o seguinte. Pintamos de cinza e aí eu usei um spray com verniz. E conforme eu fui passando, uns lugares ficaram mais fortes e outros mais fracos. Então, quando você olha de perto, ela tem umas nuances diferentes. Então, essa base aqui da parede já está pronta. É um cinza. E aqui eu quero dar vida. Esse espaço aqui, eu quero dar um pouco de vida. E é isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Vou fazer um passo a passo com vocês. Como são muitas coisas que nós vamos usar, e vocês nem imaginam de onde eu tirei essas coisas para poder usar. Foi do 1,99, meu lugar de inspiração. Nós vamos transformar e montar essa parede aqui. E são várias coisas diferentes que eu vou fazer. Então, eu quero te convidar. Lá no Instagram, eu vou colocando na história. Lá em cima, quando você entra no Instagram, tem as histórias. Eu vou disponibilizar para vocês cada passo do que eu for fazendo. Então, se você não me segue no Instagram, segue a gente lá pelo Instagram, que você vai poder ver como eu vou montar essa parede. Só para vocês, né? Ficar assim, um pouquinho da ideia do que eu vou fazer, para deixar vocês curiosos. Quero mostrar para vocês o seguinte. Isso aqui vai fazer parte daquela parede ali. Isso aqui é um espelhinho que eu comprei lá no 1,99. E talvez você olhe assim, nossa, mas esse verde ali naquela parede não tem nada a ver. Mas você vai ver. Está refletindo a bagunça toda, né? Não, o Alan aqui. Ah, vocês estão vendo o Alan? Ah, de graça. Então, vocês vão ver como eu vou usar esse espelhinho aqui, junto com outras coisas que eu comprei já no 1,99, para deixar aquilo muito bonito. Então, eu vou usar algumas coisas que estão aqui, ó. Formas, tem uma peneira que eu vou usar de uma forma bem diferente lá. Vai uma boneca na parede também. Tem algumas imagens com mensagens. Tem um quadrinho bem baratinho que eu comprei lá. Eu vou transformar tudo isso aqui de uma forma muito bonita. Eu acho, né? Acho que vai ficar. Vamos ver o que vai dar no final do dia de hoje. Então, eu te convido para acompanhar essa história comigo lá pelo Instagram, que é Ateliê Coração de Pano. Alguém imagina onde eu vou usar esse espelho verde? Deixa aqui nos comentários dessa live. Depois eu vou olhar, vou ler todos os comentários, para ver aonde é a imaginação de vocês e, quem sabe, aí surgirem ideias novas também. E aí, eu queria que vocês fossem acompanhando lá e deixando mensagens do que vocês estão achando, de sugestões, do que nós podemos fazer lá naquela parede. E quando finalizar, eu prometo que a gente faz uma live de novo e mostro para vocês no final do dia. Tá bom? Bom, essa é uma diquinha rápida do dia de hoje. E aí, se você tem uma parede para fazer alguma coisa diferente, você pode aproveitar essa dica e essa oportunidade e transformar isso a casa, o seu cantinho, o seu ateliê, quem sabe. Eu usei bolinha preta, você pode usar bolinha dourada, você pode usar bolinha branca, bolinha rosa. Enfim, são coisas baratinhas que a gente consegue usar e fazer coisas novas e bonitas. Tá bom? Beijos, beijos, beijos. Até daqui a pouco lá no Instagram. Tchau.